Por aqui o mar é tranquilo. As águas abrigadas na Baía da Ilha Grande são as preferidas das famílias. Mas Angra tem uma posição geográfica privilegiada, que oferece também uma outra opção. A Praia Brava. É o Maracanã de Angra dos Reis do Sur. Aqui é o nosso palco. Aqui os surfistas vêm e dão o show que eles podem dar. Isso aí é muito aprazivo para o município. Com esse cenário, crianças treinam na piscina para exercitar no mar a arte do surf. Eu acho divertido. Como é esporte. Com lazer. Eu acho que é um esporte da saúde. Proporciona um preparo físico bom. O tempo chuvoso e o mar agitado são as condições climáticas ideais na opinião de qualquer surfista. A gente depende da ondulação. Geralmente quando o mar está mais agitado, frente fria, é bom para a gente. Porque essa ondulação vem de sul. E quando vem de sul, pega de frente aqui, mais ou menos, o continente. Já atrapalha um pouco a ilha, mas tudo bem. Ainda tem onda boa para a gente pegar. A Praia Brava faz parte de uma vila residencial de funcionários das usinas nucleares. Por isso, o acesso de veículos é controlado. Mas aqui dentro, o visitante ainda encontra algumas opções, como restaurante, lanchonete e até um supermercado. Então, anote o endereço. Você vai pela Rio Santo, sentido Paraty. O ponto de parada fica a 50 quilômetros do centro de Angra. O melhor é que a diversão é garantida com sol ou com chuva. O que é bom para a égalidade? O melhor é que a diversão é garantida com sol ou com a diversão que a gente ele não tem muitos empresários dos Espeig 49 incidentsある. O que é isso?